Meus amigos, buenas! Comecei aqui a desmontar o Sound Machine Não é tão difícil quanto o Sound Machine 1 Eu achei que era mais fácil, no primeiro vídeo eu até falei Que poderia ser mais fácil E, cara, de verdade ele tem os mesmos problemas E inclusive eu estou cometendo os mesmos erros da abertura Por exemplo, esse aqui do Pause O Inject, na verdade, eu não precisava tirar o botão Inject Deixa eu até ver se eu coloco aqui Eu não precisava tirar o botão Inject Ele é o único que você não precisa tirar Ele fica aqui Os outros você tem que tirar, senão você não consegue tirar o mecanismo Mas eu não lembrava mais disso aqui Então ele pode ficar lá Igual no Sound Machine 1 eu quebrei Mas esse daqui não é difícil Porque esse daqui dá pra colar Dá pra fazer um reforço bem bom nele Ele fica novo, não tem problema É algo que não impacta em nada Na verdade E dá pra reforçar ele e ajustar Mas, ó, não precisava, né? Se eu tivesse visto Eu lembro que eu quebrei isso lá Mas não lembro se eu registrei Eu acho que eu registrei sim E se eu registrei Eu vou colocar em algum lugar aqui no vídeo O registro Mas fica um outro registro novo Não retirem o Inject Desses mecanismos Sound Machine Nenhum deles Nenhum Nem o dois E muito provavelmente Esse aqui também Tá? Esse outro que é o que eu vou trabalhar também Nele depois Que ele tem o mesmo mecanismo Tá? E muito provavelmente Ele não Não precisa tirar o Inject Esse outro lado daqui também Já quebrei um aqui na entrada Mesmo os problemas O contador aqui Fica inacessível ali Quase arrebentei A borracha dele Mas provavelmente Eu vou ter que trocar Eu tenho borracha aí pra isso Vamos ver Mas esse é o registro aqui Que eu queria fazer Não é fácil Eu vou tentar ver aqui Como que Eu vou tentar abrir Aí eu faço já um outro corte É Esse é o grande segredo Ele nem é difícil Tá? Na verdade ele Agora Ele é mais acessível Que o outro Realmente Isso é fato Eu já comprovei Ele é mais acessível A única diferença aqui Que faz ele ficar acessível É você tirar essa tampa aqui Pra você tirar essa tampa Você vai ter que tirar Todos os botões Não tirando o pause Não tirando o O botão aqui do Que é esse aqui Que é o do Inject Eu tirei E aquilo lá que eu falei Eu quebrei um Nada do outro planeta Eu já tinha acontecido No Sound Machine 1 Que vocês viram aí no vídeo Deve estar em algum lugar Aí do vídeo E Aconteceu de novo Porque eu não prestei atenção Não lembrava mais Quebrei Quebrei igualzinho Mesma coisa Mesma pecinha Ficou na mesma intensidade De quebrado Tudo igual Vou colar Vai ficar bom Vai ficar zerado É uma peça Que ela não sofre impacto Ela na verdade Não sofre impacto nenhum Então ela é muito fácil De arrumar Ela uma vez Colocando ela ali Ela não tem problema Ela não é uma peça Que sofre pressão Tá Isso dali na verdade É só uma travinha Para ela não sair Para o Zé Manés Não tirar E aí o Zé Manés Tiram e tiram duas vezes Entendeu Não vamos tirar a terceira Aqui Não precisa Lembre-se disso Não precisa Se você for abrir aí Não precisa Uma vez tendo aberto Os mecanismos Ficam soltos Não é que eles estão soltos É que o parafuso Que vem lá de trás Ele segura o mecanismo Então não é Vá pensar que é mal feito Que não tem nada Segurando em um parafuso A princípio Pelo que eu detectei aqui Não é para ter parafuso mesmo Eu vou até checar isso mesmo Eu acho que Não, não é Porque os parafusos De fixação dele São os parafusos Que vem de fora Lá por trás É esses parafusos Que você tira por trás Esses aqui Que você dispara por fuso E prende a frente com ele Então não tem problema Então Diagnóstico aqui Essa daqui Eu já estiquei Ela já estava esticada Ela já está ressecada Mas eu estiquei ela Mais um pouquinho Porque nessa de puxar Ela estava travada aqui E aí Ficou ruim Vai trocar Não tem problema É o menor Dos meus problemas Vejamos aqui Os mecanismos Que esfarelam Não presta mais Está vendo A do play Foi trocada A do play Foi trocada Olha lá Essa branca A do play Foi trocada Todas as brancas Estão aqui Então elas estão boas As do rewind Não prestam Nenhuma das duas Nenhuma presta Está vendo E a mesma Do sound machine Essa está funcionando Lembra que eu falei Para vocês Vocês viram o vídeo Uma não estava funcionando E a outra Era para as duas Estar funcionando Mas não está Por quê Porque tem dente Faltando lá Está vendo Então já está esfarelada Essa daqui Já está até branca Vocês estão vendo Está branca Está soltando Nhaca E está aqui Idem Está rachada Está vendo Mas ela ainda É funcional Ela está funcionando Está vendo Ela consegue Por mais que falta Um dentinho Ou outro Não é crítico Essa daqui não Já tem dente faltando Que não dá tração Suficiente Está vendo Está travada Está quebrada Acho que essa outra Daqui está quebrada O que nós vamos ver Que fazer É trocar Isso daqui Eu tenho Um jogo Para aquele ali Eu vou precisar Na verdade De Quatro Quatro Por que Eu vou ter que fazer Por que quatro Porque Assim como Sound Machine São duas Do mesmo tamanho E esse mecanismo aqui Ela tem duas Uma maior E outra menor Só que a maior É igual a essa É desse tamanho aqui Então eu vou precisar De duas Dessa daqui Duas Um jogo Daquele Do rewind Do 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 mecanismo De fast forward E rewind Duas Para fazer uma Aqui também Duas Para fazer uma Pelo que eu já vi aqui Os do play Estão ok E elas Pelo que me parece Aqui São feitas De Impressão 3D Tá Exatamente Parece que foi feito Por impressora 3D Tá meio Áspero Tá meio Na hora que eu abri Nós vamos ver Tá Na hora que eu abri Aqui Nós vamos ver Se ela é 3D Ou não O fato é que Ela foi trocada E é Eu acredito que é 3D Esses outros aqui Não foram Mas nós vamos trocar Então era crítico Lembra que eu falei Que talvez O dono Tenha trocado Isso daqui E aí Na hora ele percebeu Que precisaria Ser um jogo Diferente Nada a ver Ele simplesmente Não trocou Ele só trocou O Duplay E ficou Por isso mesmo Tá funcionando Eu vou ver Se presta Essa Duplay Me parece Que essa Duplay Feita por Impressora 3D Ela não está Fazendo o barulho Que faz esse aqui Tá Todo mundo Já reportou Aí Vários amigos Aí já reportaram Que Quando você Troca Esse Mecanismo Essa 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 Engrenagem A Duplay Principalmente A Duplay Só na verdade Hoje As engrenagens Elas são feitas Com outro material E o material Da década de 80 Era feito Com base em cera A Philips Provavelmente Ela fez em cera Na época Isso foi muito Isso Isso Corrobora Esse pensamento Um amigo aí Eu vou tentar Colocar o nome O link O nome dele Aqui no vídeo Aqui em algum lugar Porque ele já citou No outro vídeo Nosso aqui E eu vou Eu esqueci o nome Dele aqui Mas eu vou citar Ele aqui Tá Vou botar o nome Dele aqui Na tela Quando eu for editar Ele citou Que era feita Com base em cera Tá É E que deixava A roldana A roldana Não A engrenagem Mais macia E aí evitava Esses ruídos Na hora do play E agora não Essas daqui Elas são mais durinhas Elas são mais duráveis E com material Melhor Só que quando você Dá um play Ela Faz uns crack Ela faz um Chiado Chiadinho não Ela faz o barulho Da engrenagem Rodando Tá Então ela não fica mais Quando eu troquei Ele não ficou mais Eu ouço a engrenagem O fato que eu ouço A engrenagem Que na década de 80 Não ouvíamos Por conta De ser O material macio A Philips Provavelmente usou Com cera Pra evitar isso Então Complicado Mas fica bom Mas fica fazendo Um barulhinho A mais Depois eu até Dou um play Aqui pra vocês Pra vocês Ouvirem aqui Como que fica Provavelmente E essa daqui Não ficou Quando eu dei o play Eu não ouvi O barulho Por isso que eu achei Estranho também Quando eu ouvi o play A primeira vez No unboxing Não tem barulho De engrenagem Eu acredito Que é por conta Do material Usado nessa 3D Parece que ele é mais Talvez ele seja Mais mole Seja um outro tipo De plástico Temos que entender Se isso presta A longo prazo Não a ponto De esfarelar Mas talvez Só a ponto De A própria Os próprios dentes Ali Se perderem Não sei Porque eu não estou Vendo Não estou vendo Que ele está Muito Muito Está vendo Esse daqui Eu vejo o dente Esse novo aqui Do play É essa Que está aqui Embaixo Está aqui Está ali Embaixo desse Aqui É essa daqui Essa daqui Essa é a do play Então eu não estou Vendo mais Eu não estou Vendo ele tão Dentocinho ali Não está vendo Então não sei Se isso daqui Já Porque ele já Corroeu e perdeu E aí Com o tempo Com pouco tempo De uso Ele pode ser Que não funcione mais Não sei É só uma Elucubração aqui Entretanto Agora eu vou Já detectei aqui Quais são os problemas Além do problema Elétrico Que eu achava Que ia ser o maior Não Terei dois problemas Vou ter que fazer Dois mecanismos Trocar As engrenagens Do fast forward Dos dois Eu vou deixar Do play Ali ainda Só Ali ainda Eu só vou Dar uma olhadinha Mesmo Para ver Se ele está Bom Mesmo Se é isso Mesmo Mas os dois Como são da mesma cor Já me sugere E eu estou vendo A rebarba De impressão 3D Está vendo Estão vendo Ali Tem Essa superfície Dele Está meio Com as rebarbinhas De coisa De impressa 3D Vamos ver a qualidade Me parece boa E Mais um problema Velho Conhecido Do que também Tem no Philips Sound Machine No outro A cabeça De gravação Afundou Está vendo Provavelmente A cola Esse daqui Tem uma Parte A magnética Entrou Não é que ela Entrou É que tem uma Cola que segurava Ela aqui em cima E me parece Que com o tempo Essa cola Ela Amolece Afunda O O magnético Então eu já vou Trocar Essa Essa Esse cabeça De gravação Vamos trocar Já sabemos Todos os problemas Crônicos Desse Do aparelho Dessa idade Desse modelo Especificamente Já passamos por isso Lá no Sound Machine E vamos fazer Isso daqui Não está prestando Porque além De eu ter Esticado Ele Não sei Se ele está prestando Eu vou até ver Aparentemente Não Ele está Meio ressecadinho E eu estiquei Ele também Não sei se vai prestar Eu tenho Eu tenho Bastante Bastante Borrachinha Dessa Daí Então dá Para Bastante elástico Desse aí Dá para Correr Essas correinhas Aqui De borracha Dá para a gente Arrumar Ele foi fácil De abrir Tá Eu só achei Que ele era Eu só fiz a besteira Isso foi minha Não cometam Esse erro Não tirem O Eject Jamais Nem para esse Nem para aquele Philips E muito provavelmente Para aquele E nem para Nenhum que seja Soft Touch Da Philips Não tirem O Eject Essa é a dica Vamos começar aqui Muito provavelmente Esse vídeo Vai demorar um pouco Por quê? Porque eu vou agora Pedir Essas duas Aqui Tá Então eu estou dando Acho que muito Não sei se vai demorar Eu vou fazer Acho que um vídeo De diagnóstico Talvez esse seja O vídeo De diagnóstico Do que a gente Vai ter que trabalhar Só vou mostrar Para vocês O que é Esse mecanismo Tá vendo? Essa peça Aqui Aqui Opa Eu achei Que eu ia ter Que abrir Isso daqui Eu acho Que só vou ter Que passar Mesmo Um WD Aqui Que ótimo Fabuloso Acho que Vamos ver se isso Resolve Passando um Limpa contato Alguma coisa Que já resolve Esperamos Temos que Contatos Limpar Parte eletrônica Agora Sei que Isso daqui Como que tira E tudo mais Tem que ver Se a parte eletrônica É acessível Olha os Philips ali Deve estar todo Não prestando mais Esses capacitores Da Philips São ótimos Só que Depois de 30 anos Eles não são Igual os da Siemens Os da Siemens Eles duram Por 40 A 50 anos Os da Philips Não Então Vamos ter que trocar Todos os da Philips Vou ter que ver Como que é o acesso Aqui Vamos ver Se é fácil Atirar essas placas Isso é um outro A parte Mecânica A parte eletrônica Vamos deixar lá Para o final Mas aparentemente Ele é mais Bem desenhado Assim Ele O espaçamento Aqui É melhor Que o do Sound Machine 1 Sound Machine Você tem que apertar A placa Mãe dele A placa Mãe Entre aspas Você tem que apertar A placa Para poder encaixar O fundo Parece que vai quebrar Mas não É assim mesmo Ele é tudo compactado Hiper compactado E esse não Parece que ele é melhorzinho Ele é mais bem construído No sentido de que É mais fácil de abrir E tudo mais Então esse é o diagnóstico Vamos fazer esse vídeo Aqui de diagnóstico Aqui tem um Algo aqui Que Não sei o que que é Acho que é só Para passar a cabeça Aqui Aqui ó Isso aqui é um Acho que é só para Não é um cabeçote não É só para guiar O Guiar a fita Porque não tem nada Ele é aberto Tá vendo Então eu vou ter que já Pedir Esse aqui Cabeça de leitura De Apagamento Já pedi essas Engrenagens aí Ala Eu achei que Eu até tenho um jogo Tem um jogo Que dá para Um jogo que é para aquele Dois né Que dá para fazer Um desse daqui E eu preciso de 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 Mais um jogo Então eu vou precisar De quatro jogos Daquele Para fazer Um Um para esse E um para esse É a forma como eu descobri Como fazer Funcionar Eu preciso que Dois do mesmo tamanho E aquele jogo Daquele FS lá 320 Se não me engano Ele vem com uma Rodana maior E uma menor Só que a menor Não nos serve A gente guarda ela Para algum outro uso A gente só usa a maior E tem que ser duas Do mesmo tamanho Da maior dele E aí Uma encaixa na outra Aí funciona É assim que a gente resolve Esse daqui Difícil Então amigos Acho que esse daqui A gente termina Esse vídeo Por aqui O vídeo diagnóstico Da parte Mecânica E eu já vou aproveitar Para falar com o pessoal Da Mold Plast Eu acho que eles tem Eu já citei no vídeo Do Sound Machine O pessoal da Mold Plast Que me ajudou com isso Na outra vez Eu Foi o meu amigo Da oficina Do Rádio Antigo Que sugeriu o nome dele Num outro vídeo dele Lá Que eu já até deixei No meu vídeo anterior Do Sound Machine E agradeço ele novamente Ele até foi solicito Na outra vez Ele me enviou aqui Me deu um desse aqui Assim Me mandou Eu mandei De custo Até falei no vídeo Lá Ele foi muito bacana Eu simplesmente Só pedi uma ajuda Para ele Ele já foi me mandando Já se Cara O canal dele é muito legal Acompanhe o canal dele Tá Tem projeto Ele fica fazendo Ele sim é de De arrumar isso Eu não Eu sou Sou um robista Ele é um cara profissa Então É É Siga um canal dele aí Do Luiz E É isso aí Tá Acho que esse daqui É É É um De diagnóstico E Vamos seguir em frente Aqui Vai ser difícil também Já vou pedir para o pessoal Da Mold Plast Tá Que É Vamos ver se eles Me mandam Se eles tem ainda Porque já faz um ano e meio Já que eu pedi a última Vamos ver se eles Se eles vão me socorrer Dessa vez aí Vamos esperar pelo próximo vídeo E provavelmente Eu já vou estar É Postando aí É Como foi feito O que foi feito Né E Vamos ver se vai dar certo Acho que vai sim Né Boa Aproveitando aí Pedir para que os amigos Sigam o canal Né É É E Deem like no vídeo Assim Se vocês gostarem do vídeo E tudo mais Eu estou seguindo muito É Os vídeos Que O pessoal está dando mais like Está mais interagindo Antes eu não fazia isso não Eu seguia a minha Cabeça aqui Mas como o pessoal tem pedido É É Tem solicitado Fala Pô segue esse projeto Não sei o que E aí eu percebi Que isso daí vai ser muito bom Até mesmo para eu Ter uma motivação De eu De eu avançar Nesses projetos Então eu estou dando bastante ouvido Para os comentários Quem O pessoal que está comentando Os vídeos mais comentados Eu vou seguindo neles E tudo mais Não que eu não vá dar prioridade Para os outros Vou também Mas Eu vou Tentar seguir uma prioridade Ordem de priorização Baseado no que os inscritos Aí No pessoal que está Postando o vídeo É Sugere Tá Aqui Só aproveitando aqui Ó Esqueci de mostrar Os botões Retirados É limpeza só E boa Tá É fácil de tirar Não fiquem com medo Né O primeiro Só como eu já falei É esse aqui Do inject Não tirem Esses outros aqui Ele Ele Você vai sentir até um certo medo De puxar Mas pode puxar aqui Quando você puxar o primeiro Você já vai pegar O O jeito de como Que ele requer uma certa forcinha Mesmo para tirar Mas é normal Tá E sigam aí Né Voltando aqui Sigam o canal E vamos seguir aqui Na Nessa manutenção Aqui Nesse projeto Aqui Falou Um abraço